Olha só, um dos mais procurados foragidos da Justiça Mineira morreu durante um confronto com uma força-tarefa de segurança pública na região do Vale do Jequitionha. Trata-se de Roberto Carlos Paranhos, que segundo as equipes policiais, era identificado como o Lázaro de Minas. O repórter Fantoni Peço acompanhou esse caso e explica os detalhes dessa história pra gente. Então, meu amigo Fantoni Peço, o Lázaro Mineiro, morreu durante um confronto com a polícia. Boa tarde pra você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Assim como o outro, esse também teve a mesma destinação. Enfrentou os policiais, aliás, ele tinha por hábito realmente reagir de forma violenta, agressiva. A ação da polícia, toda vez que era cercado pela polícia, em ações de tentar prendê-lo. O Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, ele estava na região do Alto Jequitionha, ali, Angelândia, Capelinha, Água Boa. E ele tinha o hábito de deslocar sempre à noite para dificultar a sua prisão. E todas as vezes em que as equipes da polícia militar tentavam se aproximar da polícia militar, da polícia civil, todas as vezes que a polícia tentava chegar perto dele, ele agia de forma violenta e conseguia sempre escapar. E aí foi reunido, foi reunido, foi convocado uma força-tarefa com os setores de inteligência da polícia civil, da polícia militar, equipes do Batalhão de Operações Especiais da PM, fizeram todo o mapeamento do setor, da área. E aí, quando ele estava num deslocamento ali, próximo, entre Angelândia e Capelinha, ele foi cercado por equipes de policiais, reagiu e na troca de tiros, ele ficou bastante ferido. Uma outra pessoa que estava com ele, que ainda não foi identificada, também ficou ferida. Essa pessoa, os dois foram levados para o hospital em Angelândia, mas infelizmente, Saulo, não houve tempo de salvar a vida desses dois cidadãos. O Roberto Carlos Paranhos, ele era um cidadão que tinha uma ficha criminal maior do que a sua própria estatura, para se ter uma ideia. Eram crimes de furto, roubo, tráfico de drogas. Inclusive, Saulo, ele tinha dois homicídios tentados contra policiais militares. Numa dessas ações que a polícia tentou prendê-lo, ele atirou contra os militares. Era tido como uma pessoa bastante violenta. Então, por essa razão, foi montado um cerco bastante reforçado e conseguiu identificar o momento em que ele se deslocava à noite. Então, depois de cinco dias de buscas e cerco nas cidades aqui, Setubinha, Angelândia, Água Boa, Capelinha, toda a área foi cercada por equipes, até que ele foi encontrado. E aí, novamente, ele achou que iria escapar, mas não escapou, não. Então, o Roberto Carlos Paranhos morreu porque reagiu a essa ação, não atendeu. A polícia, inclusive, apreendeu nessa ação. Uma motocicleta, armas de uso restrito, munições e alguns equipamentos utilizados por esse cidadão. Então, agora, a polícia vai continuar na busca porque a lista de 12, ainda existem mais 11. E aí, as pessoas podem ajudar a polícia, Saulo, com o Disque Denúncio 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, Saulo. Pois é, Fantoni, semana passada, o nosso amigo Miguel Brás, o repórter Miguel Brás, fez uma reportagem justamente mostrando essa lista que você disse. Eram 12, 12, não eram os 12 apóstolos, os 12 criminosos mais procurados do Estado de Minas Gerais. Roberto Carlos Paranhos é uma baixa dessa lista e agora a polícia tem mais 11 para encontrar. Como o Fantoni disse, obrigado, Fantoni. Como o Fantoni disse, era um homem altamente perigoso. Não se atira no cidadão de bem. Agora, imagina atirar contra a polícia. Imagina atirar contra a polícia. O que você acha que a polícia vai fazer? O que você acha que vai ficar olhando? A polícia vai revidar. E foi o que aconteceu. Não era o desfecho que a gente queria dar, que ele estivesse vivo para pagar pelos seus crimes. Conforme o Fantoni disse, uma ficha criminal extensa poderia estar vivo para pagar os seus crimes. Mas agora, infelizmente, morreu nesse confronto com a polícia. E agora aí a polícia tem mais 11 dessa lista para procurar. Roberto Carlos Paranhos, considerado pela justiça como o Lázaro de Minas Gerais. O Lázaro de Minas Gerais. Relembrando aquele caso, fazendo uma metáfora daquele caso lá de Goiás. Aquele homem que ficou foragido durante uma semana ou mais em que a polícia conseguiu encontrá-lo. E também morreu em confronto com a polícia. Por isso, o Roberto Carlos Paranhos está sendo comparado como o Lázaro de Minas Gerais. Fugiu, fugiu, fugiu. Até quando deu. Quando a polícia encontrou, pôs a mão nele, desafiou a polícia. A polícia teve que revidar. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos.